Deputados, professores e funcionários da casa participaram da reunião inaugural da Comissão de Educação. Entre as ações definidas está uma visita ao secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. O objetivo é debater o plano de educação para o Estado. Mais do que ficou definido, eu quero saudar que pela primeira vez na história a titularidade da comissão esteve presente. Oito deputados com dois suplentes, foram dez pessoas. Não só o quórum quantitativo, mas o quórum qualitativo que se propõe a discutir a macro política de Estado para a cultura, para a educação, para a ciência e tecnologia. Quero saudar os novos deputados que vêm com contribuições expressivas que vão certamente dar um novo rumo para essa comissão. Os parlamentares integrantes da comissão também aprovaram a moção de repúdio ao ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que disse em entrevista à revista Veja da necessidade da importância de implantar aulas de educação moral e cívica nas escolas. Na justificativa, ele comentou como se comportariam os brasileiros em viagem pelo exterior. A comissão de educação, cultura e ciência e tecnologia da Assembleia dos Deputados manifestou seu repúdio a uma declaração injuriosa, caluniosa e preconceituosa do ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez, que chamou os brasileiros de ladrão. Dizem que são canibais quando viajam que roubam tudo que está na frente. Respeite os brasileiros, seu ministro. O senhor é de outro país, é muito bem-vindo ao nosso Brasil, desde que o senhor respeite o nosso povo.